O episódio de hoje traz à luz as dificuldades de quem tem uma das doenças que mais matam no mundo e que vive na maior floresta tropical do planeta. As mulheres da Amazônia enfrentam câncer em comunidades onde o atendimento médico a esse tipo de paciente simplesmente não chega. O Amazonas, por exemplo, tem a maior mortalidade pelo tumor do colo do útero de todo o Brasil. Falta acesso à informação, a exames preventivos e a tratamentos eficientes. A reportagem é de Júlia Gazeta, Larissa Verran, Rafael Alvarenga e Marcela Varasquim. A Marcela, inclusive, é uma sobrevivente do câncer de mama. Eu descobri um câncer de mama com 32 anos de idade e foi uma surpresa enorme, assim, pra mim e pra minha família, porque a gente não tinha casos na família, então eu não sabia como proceder. Foi muito assustador. Eu pensei, meu Deus, eu posso morrer. Eu fiz 16 quimioterapias, fiz 15 radioterapias e fiz mastectomia do seio esquerdo. E também retirei uma parte da axila, fiz o esvaziamento axilar, porque o câncer já tinha ido pra axila também. Eu sabia que eu tinha um setor de emergência perto de mim, que eu poderia recorrer, né? Então isso me tranquilizava. E durante todo esse tempo, veio muito na minha cabeça, assim, nossa, tem gente que não tem isso, sabe? Tem gente que não tem esse acesso. Tem gente que não tem a família do lado pra estar junto. E hoje eu tô aqui, o propósito de estar aqui no Amazonas, conhecendo essas mulheres, é justamente esse. Ouvir histórias que jamais seriam conhecidas ou ouvidas se a gente não fosse até lá. Deixo para trás São Paulo, onde estão alguns dos maiores especialistas em oncologia do Brasil, para desembarcar em Manaus. É na região norte do país que o câncer do colo do útero e o de mama mais matam as mulheres. Aí foi, assim, bem difícil quando eu descobri, né? Chorei bastante, doeu. É uma coisa, assim, que tu não quer ouvir. Por mais que tenha possibilidade, porque tu sabe, quando tu vai fazer exame, você sabe que tem essa possibilidade, né? Mas a gente nunca quer ouvir. Para se ter uma ideia, a mortalidade por câncer do colo do útero na região norte é 50% mais alta do que a média nacional. Uma doença que Mariana conhece há dois anos. Ela já enfrentou a fase mais difícil do tratamento. Mariana já perdeu as contas de quantas vezes arrumou a mala para ficar longe da família. No início do tratamento, eram meses fora de casa. Agora, ela vem a Manaus para as consultas de acompanhamento, depois de passar pela esterectomia, a cirurgia de remoção do útero, que aconteceu no fim do ano passado. É bom voltar para casa. Lá no nosso conforto, na nossa caminha. Pode não ser a melhor, mas é onde a gente se sente bem. Uma longa viagem separa Mariana do aconchego de casa. Serão 28 horas de navegação pelo rio Solimões para chegar em Coari, no coração do Amazonas. Este barco tem capacidade para 850 pessoas. O barco tem dois andares, nós estamos no primeiro. A nossa viagem dura um dia e meio, mas muitas pessoas chegam a ficar mais de uma semana em um barco como este, esperando apenas a hora de chegar em casa. Os chamados camarotes, que são as suítes do barco, custam o triplo do valor de uma vaga simples para a rede. Quando você fez a cirurgia, para voltar na rede, assim, doía? Doía. Foi difícil. Porque até para sentar na rede, na cama já era difícil, porque doía, né? Na rede foi bem pior. Como que é ficar longe dos seus filhos? É a parte mais difícil, porque você tem que ser forte por eles. Tem que ser forte por eles, né? Eu sempre, sempre tentei ser forte por eles. E dentro do barco, você já conheceu outras mulheres que também fazem tratamentos? Sim, algumas sim. Fazem processo tanto do câncer como outras doenças, né, também. A gente também encontra com facilidade outras mulheres na mesma situação. Graça, fala para mim se está há quanto tempo sem voltar para casa e por quê? Estou com 11 meses, por causa que eu peguei uma doença, o nome se chama NIC3. Aí, vim para cá, para Manaus, fazer esse tratamento. Estava com 11 meses aqui e agora vou voltando. A minha vitória, com a minha cura. O NIC3, a neoplasia intraepitelial cervical de grau 3, é uma lesão no colo do útero com risco elevado de evoluir para um câncer. O NIC1 é o que tem menos acometimento, o NIC2 intermediário, o NIC3 são mais camadas acometidas com essas células, então tem mais chance de virar câncer num espaço de tempo menor. Então, o NIC1, por exemplo, pode demorar em torno de 60 meses, até 5 anos para virar um câncer, o NIC2 até em torno de 3 anos, o NIC3, em um ano, por exemplo, já pode virar câncer. Em Manaus, fica o único hospital público de referência para tratamento oncológico do Amazonas. Quem tem um diagnóstico ou a suspeita da doença precisa viajar até a capital e, muitas vezes, passar meses longe da família. Depois que eu me arrumei para vir a Manaus, eu entrei em desespero, porque nunca tinha me separado dos meus filhos. Aí eu me senti mal de deixar meu filho de 10 anos, porque eu nunca me separei dele. No momento que eu arrumei minhas malas para vir, ele se abraçou comigo e dizia, mãe, não vai. O SECOM, a Fundação Centro de Controle de Oncologia, tem uma fila de espera que pode se arrastar por meses, tanto para o início dos tratamentos, quanto para a análise de biópsias. A filha de Dona Helena tentou acelerar o diagnóstico, pagando os exames do próprio bolso. E essa biópsia foi feita em maio do ano passado. Sim. Câncer de colo de útero. Foi. E até agora ela não retirou, então, o câncer. Não. Não, ainda não. Mariana também recorreu a exames em um laboratório particular para encurtar a espera pela cirurgia de retirada do útero. O caminho até o diagnóstico foi muito longo. Quanto tempo depois que você pegou o diagnóstico? O meu demorou bastante. Ele demorou um ano para chegar. Porque, assim, quando eu fiz o preventivo, o enfermeiro falou que não era nada que eu me preocupasse. Procurei um ginecologista, ele não me examinou, mas ele disse também que precisava que chegasse o resultado do preventivo para poder voltar lá com ele. Se você faz uma biópsia agora e ela demora um ano ou demora dez meses para sair o resultado, em dez meses a gente já tem uma evolução da doença. E aí você, apesar de ter o resultado, vamos supor que veio um câncer, você poderia ter tomado a providência muito mais cedo e aquele câncer ficou evoluindo dez meses sem nenhuma conduta. Para os pacientes com câncer, o tempo passa como uma contagem regressiva. E a demora do tratamento fez com que a lesão evoluísse para um tumor maligno. Pela gravidade do quadro, os médicos avaliaram que o mais seguro seria retirar o útero de Mariana. Eu acho que todas as mulheres que tiveram câncer, elas se unem de alguma forma. Sim. Por terem vivido as mesmas experiências, sabe? Parece que a gente tem um código que só a gente entende, né? Foi passado pela situação, né? Sim. Ela sabe o caminho, mais ou menos, então... Então eu já me considero super próxima de você. Porque eu acho que a gente tem essa identidade, né? Eu não procurei um médico porque eu não me dava o devido valor. Sabe? Eu colocava tudo acima da minha saúde. Quase todo o resto era prioridade para mim. E eu achava, ah, é só um nódulo, daqui a pouco some, não sei o que é direito. Não procurava o médico. Chega o fim da tarde e a viagem para Coari não está nem na metade. A gente falou da saída, da escuta, a gente não depurou isso. No barco, começam os preparativos para o jantar. Então esse é o momento que as pessoas saem da rede e entram aqui na fila. Lá na frente, elas vão entrar no refeitório, pegar o prato de comida para fazer a última refeição do dia. Mariana se serve e aproveita o intervalo no refeitório antes de voltar para a rede. Chegou a hora de dormir. Tudo certo aí, Mari? Sim, tudo certo. Descansar um pouquinho para amanhã continuar. Está confortável? Você consegue dormir bem assim na rede? Não muito. Por conta das pessoas que passam toda hora, mas é normal, né? E da viagem em si, né? Com relação à dor, está tudo bem? Está, tudo tranquilo. Não está doendo. Então vamos lá. Boa noite. Boa noite. Amanhece. E ainda estamos percorrendo o rio Solimões. A paisagem só começa a mudar muito tempo depois, por volta das quatro da tarde. Hora de desarmar a rede. E deixar o barco para trás. O marido, uma das filhas e o netinho já estão a postos e ansiosos pelo reencontro. Deixa o barco para trás. O marido, uma das filhas. Obrigado.